Eu não preciso estar presente para o meu time ser campeão. Acabou agora o final da Eurocopa, Portugal foi campeão. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vou colocar aqui no seguida esse vídeo como é que foi a comemoração de Portugal, se você não assistiu no final da Eurocopa. Mas a sacada que eu quero trazer hoje é muito simples, muito simples, muito simples. Eu não preciso estar presente para o meu time ser campeão. O Cristiano Ronaldo tomou uma falta logo de cara no começo do jogo e foi tirado, ele lesionou, machucou e ele saiu. Ele ficou feliz que ele machucou? Não. Ninguém fica feliz porque se machuca e tem que sair forçadamente. Há uns vídeos para trás eu falei aqui que ninguém é insubstituível e que você precisa desenvolver pessoas para que você possa sair, tirar férias, poder esparecer sua cabeça e criar novas maneiras de se fazer a mesma coisa. E se você não está conseguindo fazer isso, chances são que você não está desenvolvendo as pessoas. O que aconteceu no time de Portugal hoje? O Cristiano Ronaldo teve presente, ele é a estrela do time sim, quem não quer estar jogando lá do CR7? Ele fez a diferença na Eurocopa, ele se pronunciou diante do time da Islândia, ele foi se posicionando, ele foi dando dicas. Se você assistiu o jogo, você vai ver que durante o jogo ele ia do lado do técnico de Portugal e também falava junto com o time, ele também foi lá. E a hora, no segundo tempo da prorrogação, teve um dos jogadores, Mário o nome dele, J. Mário, o negocinho. Ele saiu, tomou-lhe uma porrada, uma câimbra, ficou com câimbra e saiu. E ele foi lá e deu uma dura, volta logo para o campo, porque nós estamos desfalcados e faltam alguns minutos, se esses caras empatarem, nós vamos para a pênalti. Ou seja, a presença de líder dele não é necessária, essencialmente necessário que ele esteja no campo. Ele pode estar de fora e monitorando tudo isso e fazendo com que o time tenha alto performance também, sem a presença dele. A hora que ele saiu, foi engraçado que o comentário dos narradores dos jogos, de outros canais, e agora, como é que vai ser Portugal? Vão sentir, vão se abalar, vão retrair, porque o Cristiano Ronaldo saiu do campo e não sei o quê. Lógico que sentiram sim, mas a presença dele ali no banco fez com que tudo continuasse do mesmo jeito. E o time foi buscar a vitória também para ele. Percebe? É hora que o time passa para ele a tarja de capitão do jogo, capitão do time, sem ele estar em campo. O capitão substituto devolve a tarja de capitão para ele, para que ele possa levantar a taça e logo em seguida ele passa a taça para os demais. Esteja presente, desenvolva as pessoas e mesmo que por qualquer circunstância da vida você tenha que se ausentar, tenha que se afastar, seja por algum, qualquer motivo, que você seja obrigado a se ausentar, igual aconteceu com o Cristiano Ronaldo. O time vai saber o que tem que fazer. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Eu parei o domingo para fazer isso, terminei de assistir o jogo e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Ah, estava esquecendo. Se inscreve aqui no canal do YouTube, cara. E se você está no Facebook, curte a página aqui em cima e compartilhe com os seus amigos. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.